É isso aí galera, estamos aqui hoje na clube fazendo um showzão, essa galera estava animada demais, muito gostoso, terminou um fim de semana assim, que bom se fosse todo dia, né, desse jeito, tá bom essa emoção. Galera, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, estaremos sempre aqui a todo o seu desculpa, valeu, brigadão, quem está na clube, tá? Legal!